Olá pessoal e bem-vindos a esta edição especial do Crypto News. Desta vez venho-vos para falar da chain da Crypto.org, uma nova blockchain que corre sobre CRO, Crypto.com Coin, cuja mainnet arrancou há cerca de duas semanas atrás. Uma das vantagens desta mainnet é que é possível agora delegar ou fazer staking dos vossos CROs num dos nodes validores e conseguir então com isso um rendimento que a Crypto.com estimou à volta dos 20%, se bem que na altura em que eu estou a gravar este vídeo anda à volta dos 35%, mas pronto, com tendência a descer. E então eu venho-vos explicar o processo de forma a vocês poderem delegar os vossos CROs num dos nodes, numa das pools comunitárias. Neste caso, obviamente, vou falar da minha, que é a Cronker's Node. E nessa pool vocês vão poder delegar os vossos CROs e obter então esse rendimento com uma comissão reduzida. Até agora, a Crypto.com lançou, digamos, a app para o telemóvel DeFi Wallet, mas nessa DeFi Wallet não é possível ainda delegar então nos nodes comunitários. e então eu venho-vos explicar como é que é possível fazê-lo através da Desktop Wallet, portanto, que vocês podem instalar no vosso PC, no vosso Mac, e então delegar os vossos CROs nesses nodes, de forma a ajudar na descentralização também da rede e distribuir um pouco do poder de voto, digamos, o staking, pelos restantes nodes e não concentrar nos nodes da Crypto.com. Pronto, era isto que eu vos venho aqui falar. Vou-vos partilhar o ecrã, mas não sem antes passar aqui o vídeo do canal. Ok, vamos então a esta página, Crypto.org. Esta é a página, então, da Chain. E para vocês poderem descarregar, digamos, a Desktop Wallet, tem que vir aqui a Wallets. E aqui é onde diz Crypto.org Chain Desktop Wallet. Ainda está em versão beta, portanto, ainda está em desenvolvimento, mas já é seguro usar para fazer estas, digamos, estas tarefas básicas de delegar os CROs num node e retirar as recompensas. Portanto, para isso serve perfeitamente e funciona perfeitamente. Carregamos aqui Learn More. Nesta página, que é um bocado confusa, podem ir diretamente aqui ao lado direito, onde vos aparece a última versão, que neste caso é 0.1.4. Carregam aqui em Latest. E aqui deixem um pouco. E vão encontrar, então, a Desktop Wallet para descarregar. A primeira opção é para sistemas Linux. Podem descarregar esta versão para sistemas Linux. Esta segunda, a .dmg, é para os Mac. Portanto, quem tiver Mac, descarregue a .dmg. E a .exe é para sistema Windows. Eu, como estou em sistema Windows, vou descarregar a .exe. Vou dar aqui para guardar. Vamos ver se já descarregou. Cá está. E vou executar, então, esta aplicação. No caso do Windows, e como é uma aplicação ainda beta, que não passou, digamos, pelo processo de certificação da Microsoft, vai-vos dar este aviso. Mas é uma aplicação que pode incorrer sem qualquer risco. Pelo que vou carregar aqui em mais informação. Executar, de todas as formas. E vamos deixar, então, que instale. É um processo rápido, que não demora muito tempo. Vamos deixar, então, que termine. Ok? Já instalou. E agora vai arrancar. E cá está. Uma vez arrancada, então, a Desktop Wallet, portanto, só tenho que carregar aqui neste botão, Get Started, e vai-vos pedir para criar uma password de segurança para a Wallet. Esta password vai ser solicitada sempre que tentarem fazer qualquer transação nesta Desktop Wallet. Portanto, convém colocarem uma password que seja mais ou menos segura, com mini maiúsculas, com minúsculas, com cartéis especiais, com números, etc. Até conseguirem, pelo menos, uma password que apareça aqui, Good. Criamos, então. Isto vai encriptar a minha Wallet. E agora temos duas opções. Uma é a Create Wallet. Se vocês ainda não criaram nenhuma Wallet da Crypto.org, seja no telemóvel, portanto, na DeFi Wallet, se ainda não criaram, esta seria a opção que devem selecionar, e vai-vos criar, então, uma carteira totalmente nova. Se estiverem, ou se quiserem recuperar uma Wallet do telemóvel, por exemplo, a DeFi Wallet, têm que usar as 12 palavras, ok? Portanto, carregam aqui nesta Restore Wallet. Aqui vai-vos pedir qual é o nome da carteira. Vou colocar, então, Cronkers Node. Aqui na Network, deixem mainnet. E aqui, então, Mnemonic Phrase. Vão colocar as vossas 12 palavras separadas por espaço, cada palavra, ok? Eu vou fazer isso. Vou só tirar aqui o foco da carteira. E faço, então, Restore Wallet. Vai-me pedir, novamente, a password. E carrego Encrypt Wallet. E aqui já podem ver que a Wallet foi restaurada e encriptada com sucesso. Faço Go Home. E agora vai-me sincronizar a Wallet com a Blockchain. Vai-me trazer a informação da minha Wallet, da Blockchain, da Crypto.org. Ok? Já está restaurada. Tenho as minhas transações, o meu saldo e o meu stake. Portanto, tudo normal. Aqui deste lado, do lado esquerdo, tenho várias opções. Settings. Tenho algumas opções de configuração. Não vale a pena perder muito tempo com elas. Receive. Aqui é onde vocês vão ver o vosso endereço da vossa wallet. Endereço já CRO. Portanto, da chain.crypto.org. Se vocês tiverem os vossos CROs na app ou no exchange da crypto.com, devem enviar para este endereço. E o endereço é da chain.crypto.org. Não é RC20. Não é Ethereum. Portanto, na app e no exchange, vai-vos dar a possibilidade de mandar, através da chain.crypto.org, para este vosso endereço. Ok? Send será para vocês mandarem, mandarem para outra wallet, ou para a aplicação, ou para a exchange. Portanto, é ao contrário. Coloquem aqui o endereço de recepção. Qual é o montante que querem enviar? O memo é opcional se for para outras wallets como esta. Se for para a exchange e para a app, vai-vos aparecer um memo. Devem colocar um memo que vos aparece lá. Ok? É importante. Vamos então agora aqui a Home. Perdão, a staking. Uma vez vocês recebam os vossos fundos na wallet, a primeira coisa que vocês vão querer fazer, então, é delegar esses fundos num node. Para isso, vamos aqui a Delegate Funds. Aqui vai-vos pedir o endereço do validador. Podem copiar o endereço da descrição aqui do vídeo, ou podem vir aqui a esta lista, que aparece a lista dos validadores, com o seu nome, qual é a página, não é? Quem é que pertence? Qual é o endereço? Qual é o staking que tem, digamos, em curso nesse node? Qual é a comissão? Portanto, tal como eu falava, cada node tem uma comissão diferente. Vemos aqui alguns com 15%, outros com 10%. No meu node, como vamos ver a seguir, na página 2, que é o ChromeCrafts node, tem apenas uma comissão de 5%, comparado com esses nós do topo. Esta comissão, no fundo, é para dar manutenção à infraestrutura, para cobrir o custo dos serviços, que é preciso contratar para ter o node a funcionar, internet, alojamento, etc. Portanto, acho que é uma comissão mais ou menos justa, que eu não penso mudar no curto, médio prazo. Portanto, apenas para cobrir os gastos da infraestrutura. Também podem ver que há aqui alguns que têm taxas ou comissões de 0%. Isto serão nodes, com certeza, que estão a fazer alguma campanha promocional, mas que mais tarde ou mais cedo devem colocar a sua comissão, como o resto de nodes, porque, digamos, ninguém trabalha de graça, não é? E se tem custos, pior ainda. Portanto, estas comissões de 0% são irreais neste momento. Será para atrair, obviamente, staking, para depois, mais tarde, então, começarem a aplicar essa comissão. E pronto, basicamente, vêm aqui, selecionam o node, ele já vos traz a direção do node, que é esta. E aqui coloco, então, a quantidade de CROs que desejam delegar. aconselho sempre a deixarem pelo menos um CRO livre na carteira para ir pagando os FIIs, não é? Vocês vão, por cada operação de retirada de recompensas e de redelegar essas recompensas no nó, vão pagar uma pequena FII. Portanto, é bom deixar aqui pelo menos um CRO para essas operações. Ok? E depois fazem aqui a review, vai-vos pedir a password, novamente. E aqui podem ver, então, a transação que vai ser realizada. Se a transação for correta, confirmam e está feito. Ok? Próximo passo seria vir aqui aos rewards. Os rewards vão sendo acumulados por cada bloco. Portanto, à medida que o tempo passa, estes rewards vão aumentando. E vocês, quando decidirem, podem retirar esses rewards aqui através desta opção. Novamente, o password. Continuamos. E aqui aparece o resumo da operação que vai ser realizada. Vocês confirmam. E esses rewards vão estar disponíveis no saldo da vossa carteira, da vossa wallet, para redelegarem novamente. Ok? E desta forma, estarão a gerar, digamos, um juro composto sobre... ao fazer este staking recorrente das vossas recompensas. Estas seriam as duas operações principais. No caso de vocês já terem um staking em curso na DeFi Wallet, num dos nodes da Crito.com, e desejarem redelegar esse staking para o meu node, por exemplo, podem vir aqui e usar esta opção. Portanto, Home, Delegations, Redelegate Stake, a Password, e... E aqui vai-vos pedir qual é o validador destino. Portanto, se não tiverem... Se não copiarem o endereço, se não tiverem o endereço, aqui vai ser difícil encontrar. Portanto, aconselho a que o façam dessa forma. Portanto, copiem o endereço. Eu já sei que o meu é o que termina em 348 SG. Portanto, seleciono esse. E aqui o Amount, que vai ser redelegado. no meu nó, neste caso, se tivesse noutro. Há aqui um aviso que convém ter em conta que os fundos só podem ser redelegados uma vez cada 28 dias. Ok? Portanto, se fizerem hoje, só daqui a 28 dias é que podem redelegar esses fundos noutro nó. E diz aqui também que em cada momento, cada conta, só pode ter um máximo de 7 registros de redelegação e de retirada num período de 28 dias. Ok? Pronto. Para redelegar seria só confirmar aqui e então seria feita a redelegação no node que vocês selecionarem. Quando vocês quiserem retirar os vossos fundos, ou seja, retirar o vosso stake, tem que usar esta opção, Undelegate Stake. aqui a mesma coisa. Vocês, a partir do momento em que derem a ordem de retirar o stake, vão ter que esperar 28 dias até que esses CROs fiquem disponíveis na vossa wallet. E porquê isto? Isto é para evitar ataques, digamos, consertados à rede, ou consertados ou não, em que por qualquer motivo as pessoas tenham a tentação de retirar de forma drástica e repentina o stake e fazer que a rede corra algum tipo de perigo, não é? De que chegue algum ator malicioso e que queira apoderar-se da rede. Então, existe este período de cool-off ou cool-down de 28 dias em que vocês vão, a partir do qual vocês vão poder usar o vosso stake uma vez derem essa ordem de retirar. E pronto, basicamente é isto. Aqui podem ver o histórico de transações e pronto, aqui na wallet não há muito mais a dizer. Queria-vos mostrar aqui também, voltando ao site da crito.org, há aqui um explorer onde vocês podem ver uma série de informação sobre a rede, em que bloco é que a rede está, o número de transações que foram submetidas, o total de CROs que estão delegados, estamos a falar de um bilhão e meio, mais ou menos, o total de rewards que foram distribuídos, 14 milhões já foram distribuídos, pelos validadores e por quem delega. E aqui vemos, então, os validadores que neste momento aparece 101, se veem que o correto seria um 100. Só pode haver um máximo de 100 validadores, que podem ver aqui mais abaixo, na lista completa de validadores. Só pode haver um máximo de 100 validadores com maior staking, que é este voting power, a funcionar ou digamos que recebam as recompensas da rede. Isto é para garantir também uma certa estabilidade à rede, uma certa performance, de forma a que a rede não se veja afetada por nodes que não tenham condições ou que tenham... Portanto, se alguém estiver disposto a investir e realmente suportar a rede, terá que fazer um staking ou terá que conseguir um staking alto, ou terá que conseguir o apoio de quem faça essa delegação ou staking no seu nó para poder participar então da rede. Por isso, convém que se fizerem a delegação e o façam, excetuando, mais uma vez, os nós da cripto.com que já têm bastante voting power, aqui vemos a porcentagem, excetuando esses que o façam nos nós da comunidade, que são, digamos, os que estão fora do top 10, o top 11, que o façam nesses e aí a única coisa que vai variar são então as comissões. O meu, como eu dizia, é este Cronkerers Node, aqui podem ver bastante informação sobre este node, digamos, a quantidade de delegada própria, digamos, estão a falar de 2 milhões de CROs que estão delegados por mim, e depois aqui o power total, digamos, é, digamos, essa self-delegation mais a delegação de terceiros. estamos a falar de cerca de 5 milhões de delegação de terceiros no meu nó. Mais informação aqui o meu contacto no Telegram, o meu website também com mais informação sobre mim, detalhes sobre o nó e porquê selecionar este nó para staking, qual é então a comissão, aqui vemos os tais 5% em formato decimal, o máximo de comissão, que seriam 20%, isto já vem por defeito na criação do nó, se bem que há alguns que mudaram o valor e colocaram até mesmo 100%, que não faz sentido de comissão, ou seja, quem delegar não recebe nada. E o valor máximo que pode variar esta comissão cada 24 horas, estamos a falar de 1%, máximo que pode variar cada 24 horas. e depois pronto, aqui é um resumo das transações que estão a ser realizadas por este node, etc, etc, etc. Ok? E pronto, basicamente era isto que eu vos queria contar, espero que apoiem esta iniciativa, que se tiverem alguns CROs aí sem gerar rendimento, que aproveitem esta oportunidade, se bem que eu no título do vídeo coloco 20% de API, porque foi o estimado, digamos, pela Crito.com num futuro, neste momento está a dar cerca de 35% de rendimento, portanto é uma boa oportunidade para vocês aproveitarem e fazerem stake dos vossos CROs na mainnet da Crito.org. Como eu dizia, na descrição do vídeo tem mais informação sobre o Node, formas como podem contactar, etc., se tiverem dúvidas. Agradeço desde já a vossa participação, agradeço também por terem visto este vídeo e despeço-me então, até ao próximo. Vá, tchau!